A Petrobras fechou 2020 com lucro líquido de 7 bilhões de reais. O balanço divulgado pela Petrobras trouxe alívio diante das incertezas econômicas de um ano marcado pela pandemia. No último trimestre de 2020, o lucro da estatal foi de quase 60 bilhões de reais, resultado recorde para um período de três meses. O bom desempenho aconteceu por uma série de fatores, como a alta do preço do barril do petróleo no mercado internacional e a valorização do real frente ao dólar. O relatório também mostra que o fluxo de dinheiro no caixa da Petrobras foi de quase 30 bilhões de dólares, o equivalente a 160 bilhões de reais. Foi o maior resultado nos últimos dez anos e um dos fatores que contribuíram para esse saldo positivo foi a venda de ativos, ou seja, de bens que a empresa possui, como campos de petróleo e refinarias. O balanço também mostra que no ano passado, o lucro líquido da Petrobras foi de mais de 7 bilhões de reais. Este é o último resultado financeiro sob a direção de Roberto Castelo Branco, que assumiu a presidência em 2019. Em março, o executivo será substituído pelo general Joaquim Silva e Luna, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. O convite que fizemos ao senhor general Silva e Luna para presidir a Petrobras visa uma nova dinâmica àquela empresa. E pode ter certeza que todos aqueles que dependem do produto da Petrobras vão se surpreender positivamente com o seu trabalho quando ele lá assumir.